Olá, tudo bem? Meu nome é Dual Sey, sou correspondente da Construtora União aqui em Barretes. Gostaria de apresentar para vocês um pouco mais do nosso trabalho. Vamos conhecer? Você também tem o sonho de construir a sua casa própria? Entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Construtora União, você sonha, nós realizamos.